Esse ano vai ter a festa de Santo Antônio, pessoal, se Deus quiser, pelo menos o cortejo do pau vai ter, vai passar aqui, eu vou tentar filmar aqui pra vocês, nós vamos ali na matriz de Santo Antônio, hoje eu vim aqui com as mães, na rua, é, nós vim aqui no banco pegar grana, né, aqui é a praça, uma das praças, aqui no dia de festa é cheio, cheio de gente, aqui no alto, vem gente de fora, é muito mal alimentado, a igreja de Santo Antônio aqui nessa época, vem gente de longe pra ir pra festa. Aqui é um prédio antigo, histórico aqui da cidade, aqui pessoal, na época de festa, não sei se vai estar com boa qualidade aí pra vocês, mas aqui fica enfeitado, fica cheio de gente, Esse ano vai ter as quermesses, a gente gosta de vir para ver né mãe, os artesanatos. Maria ama essas coisas. A gente ama artesanato, aqui mais um prédio histórico, aqui de Barbalho e ali a igreja, a matriz, na verdade, São Pontões, padroeira aqui. Aí, se Deus quiser pessoal, esse ano eu vou tirar o dia para estar fazendo um conteúdo diferente para vocês, mostrar um pouco da cultura aqui de Barbalho, da minha cidade. Vamos chegar mais um pouco ali à frente. É linda essa igreja. Cuidado mãe. E só espero que, que logo já ai também esse enfeito né mãe? É. Fica tão bonito. A matriz de Santo Antônio. Como tá lindo. Ah, sempre foi. Ai, no dia é tão lindo aqui e tem algumas atrações folclóricas, é tão bonito, eu acho mais bonito que mesmo o cortejo da festa, é lindo, a igreja também fica toda enfeitada, né mãe? Não é escata o pessoal do São São João e do Lá, um dia a gente vai lá, não sei, posso dizer que se for lá ver a profissão que vai até lá, não é não mãe? É uma matriz de São João e do Barbalho. Vou dar um giro aqui pessoal, aqui é a praça aqui abaixo, o Márcio do Pau é levantado ali embaixo, no dia vai ter muita gente. Olha só pessoal, a frente da matriz de Santo Antônio de Barbalho. Ai, Deus, eu tô pensando como aqui fica tão lindo, 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 lindo na época da festa, é lindo aqui ó, mãe apaixonada por plantinha, né mãe? Aproveitei pessoal para dar uma filmadinha aqui para vocês, mostrar já que vai ter, né? ó, só tá aqui essa portinha aberta, que o padre tá indo agora em aqui, então a gente não vai incomodar. E agora a gente vai resolver as coisas que tem que resolver. eu vou deixar o link aqui na descrição pessoal, no dia que eu fiz um mini vídeo lá na igreja do Rosário. e ignorar aí a cara decadente da pessoa. E agora nós vamos caçar o que fazer que tem muito. É como você. Ai, estamos só esperando as coisas abrirem ali, né mãe? Se não, já tá abrindo ali. Fazer umas compras de umas coisas que minha irmã tá fazendo. Ó pessoal, vim aqui comprar umas coisinhas pra minha irmã, aqui na cidade que ela faz uns kits, uns personalizados. Tem bastante coisa aqui. Ai, um cheirinho tão gostoso. Ai, minha mãe tá ali. Ai, só me lembro de Silvana, né? O negócio ali, né? Com o negócio de bolo. Tô comprando uns boragodós aqui pra minha irmã. Vem aqui na rua, tem que carimbar uma coisa. Olha, mas as cestinhas. Que linda. Olha ali ó. Não é que ela não tá perguntando? É. Pra fazer uns kits, né? Olha só pessoal, a gente veio aqui na estátua de Santo Antônio. Não tá lá essas qualidades na imagem, mas é o que temos. A vista daqui é muito boa. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco a imagem aí pra vocês. Olha só pessoal. É bonito quando a gente vem subindo. Eu nunca tinha vindo aqui, faz muitos anos que eu vim aqui no Alto da Alegria. Olha só. Olha só. Boa pra onde é que não fica a nossa casa? Ah, pra aqueles... Enfim... Lá pra aquelas... Lá não tem luz amarela não. Então lá é outras casas. Não. Então a nossa é aquela branquinha ali, ó. Não. Acho que não é pra lá, amor. Não. Vamos dar um tour. Vamos ali, amor. Do lado de lá. Sei lá. Lá de casa dá pra ver. Sei lá. Um ponto bem pequenino ainda não, amor? Aqui vai ficar meio que ruim a luz. Nossa. A gente pensa que barbalha é bem pequenininha, né? Olhando daqui, olha o tamanho de barbalha, rapaz. Não, barbalha é... Só é dentro de um buraco. A gente que anda dentro de barbalha pensa que barbalha é só isso aqui. É. Essa aqui não é o tamanho. Barbalha pra lá, Juazeiro. Minha gente... E tem gente vindo aqui visitar. Não tá lá essas qualidades não, pessoal. Mas olha só. Era o único tempo que meu marido tinha pra mim trazer aqui. Finalzinho de semana. Ah não, Rosemary. Não é pra lá não. É pra cá, né? É pra lá, amor. Então é... Então é aquele pontinho branco lá em cima. Lá pra pular assim, né? É. Chocado. Como a gente mora distante, né? Tanto de luz aqui é o tantinho de luz lá por lá. É. Lá é aquelas casas perto na... Vai subindo em procura do Caldas, né? Uhum. Pra lá. Barro do Rosário fica pra cá? É. Pra lá, né? É. Jesus. Ali é o hospital, né? É. Então Barro do Rosário é pra lá mesmo. É. É. Acho que bem por aqui acima é a... O campo, né? Uhum. Do lado da colar. Tamo com meu velho... Meu celularzinho antigo. Nossa. Tá gravando, não? Tá gravando. Tá, amor. A lua foi embora. Olha. Ó. Agora ficou bonito. Não ficou? Uhum. Olha só. Rapaz, ainda bem que naquele dia eu levei o... O pau de céu. Ficou pra tá com a mão pra cima mesmo. Ah. Agora ficou, tá? Porque a lua escondeu um pouco e não tá com o refletor, né? Uhum. Olha só, pessoal. Aqui. Troquei o celular. Porque o negócio tava meio embaçado. Dá um oi aí, amor. Oi. Olha só. Aí vamos tirar outro dia aí pra vir durante o dia. Mas sabe lá Deus quando. Mas a gente vem. Ó. Aqui a base dela, ó. Aí vou sobendo devagarcito. A lua lá ao fundo, ó. E aqui tá. Em mais de Santo Antônio de Bado. Eu acho que tudo fica mais longe dele. Pra aparecer ele melhor. É óbvio. A pessoa é nanica, né? Já dá. Olha só, pessoal. Um pouco mais ao longe. A lua tá querendo sair ali, ó. E ali fica a cidade abaixo. Não é bonito? Pra gente achar que é estranho e andar de noite. Mas tá valendo. Mas tá valendo. Vai que cola, né? É. O dia não é rendida aqui. É. Durante o dia é... É melhor. É melhor. É melhor, né? É. Mas também a noite é... Nunca me lembro de ter gravado durante a noite também, não. na primeira vez. De muitas, se Deus quiser. Mostra pra lá. Aqui é bem amplo. É bem grande aqui. Aí pronto, pessoal. Estão me curtindo aqui um pouquinho. Não sei se depois vai mais pra algum canto, mas acho que não. Aí amanhã eu continuo vlog aí pra vocês.